Controle, equipe alfa, capturem e defendam, guardiões. O inimigo capturou a Zona C. Você está na liderança. Zona C neutralizada. Zona B, segura. O inimigo capturou a Zona C. Zona B, perdida. O inimigo capturou a Zona B. Zona C neutralizada. O inimigo capturou a Zona A. Vocês capturaram a Zona C. Zona C. A. 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 O inimigo capturou a Zona C. A. 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 Zona B, neutralizada. Munição pesada a caminho. Zona B, segura. Zona A, perdida. Munição pesada disponível. Zona B, perdida. Zona B, perdida. Zona A, perdida. O inimigo capturou a Zona A. Vocês perderam todas. Eles estão no comando. Zona B, perdida. Zona B, neutralizada. Zona C, neutralizada. Zona C, neutralizada. Zona A, segura. Zona A, neutralizada. Zona A, segura. Zona C, perdida. O inimigo capturou a Zona C. O inimigo capturou a Zona C. Munição pesada vindo. Zona C, defesa. Zona B, segura. Zona C, segura. Zona B, segura. Zona C, neutralizada. Zona C, segura. Restam cinco minutos. Zona C, perdida. Zona A, neutralizada. O inimigo capturou a Zona C. Zona A, segura. Zona B, perdida. O inimigo capturou a Zona B. Zona C, perdida. Zona C, perdida. Zona C, perdida. O inimigo capturar toda a Unisir. Zona C, perdida. Zona C, perdida. Zona C, perdida. Zona C, perdida. Munição pesada a caminho Zona B neutralizada Zona B segura Zona A perdida O inimigo capturou a Zona A Zona C neutralizada Vocês capturaram a Zona C Zona B perdida O inimigo capturou a Zona B Só resta um minuto Parece que você subestimou o inimigo Apertam 30 segundos Zona A neutralizada E esta derrota sirva de lição Apenas os fortes sobrevivem Zona B Transcrição e Legendas Pedro Negri